Olá, amantes do tênis! Começa a partir de agora, reportagem destacando o terceiro dia de jogos do torneio Challenger de Roma, o Roma Garden Open. Esta é a quadra denominada S.I.C. Europe, a terceira quadra de importância do complexo tênis do Tênis Club Garden, por isso o nome do torneio é Roma Garden Open, só o nome em inglês nessas quadras. A quadra vizinha à esquerda chama Decathlon, enfim, que inclusive teve participação, outra participação de dupla brasileira. Aqui teremos presença brasileira com Marcelo de Moliner, aí está o de Moliner aparecendo aqui, de boné, aqui na parte próxima. Agora à esquerda do de Moliner está o seu parceiro André Goranson, da Suécia, no confronto contra Sergio Martos Gornes, da Espanha, lá no fundo à direita, de branco. E o seu parceiro, de laranja, o grego Petros Tsitsipas, sim, o irmão de Stefanos Tsitsipas, filho mais novo de Apóstolos Tsitsipas. Aqui, este jogo se trata de estreia na chave de duplas do torneio Roma Open, um challenger de categoria 75 e que distribui um total de 74.825 euros aos tenistas participantes. O árbitro de cadeira desta partida, Giuseppe di Pasquale, da Itália, é claro que este nome, só podia ser. Aliás, todos os árbitros de cadeira, pelo menos da rodada desta quarta-feira, 24 de abril, são italianos. Muito bem, os camaradas estão aqui na fase de aquecimento, já concluindo a fase de aquecimento. E vamos trazer aqui o compacto zipado desta partida de estreia de Marcelo Demoliner na chave de duplas em Roma. Momentos decisivos do primeiro set, Demoliner e Goransson, que estão aqui na parte próxima, lideram 5 a 3. No primeiro set, o Demoliner manteve o saque. Vemos agora Petrus Tsitsipas ao serviço para salvar o primeiro set. A dupla Tsitsipas-Martos-Gornes estão com desvantagem de uma quebra. Segundo serviço para Petrus, Stefanos-Brother. Nossa, o que é isso? Que travessura na rede ali entre Demoliner e Martos-Gornes. O espanhol acabou prevalecendo na última tentativa, jogando a bola sob o corpo do brasileiro. 15-0. A câmera de transmissão está mexendo bastante. Lá está ventando um bocado lá em Roma. O interessante é que lá em cima da propaganda Sick Europe tem a indicação de número 5. É a quadra 5. Mas que é a terceira em importância do complexo tenístico do Tennis Club Garden. A quadra denominada Sick Europe Court. Bela bola do Tsitsipas no contrapé do Demoliner. Mas aí comete o erro. O grego deixando na rede 15 iguais e o Martos-Gornes está reclamando não sei o que. O que ele está reclamando? Alguma movimentação ou do Demoliner ou do Gornes? Eu não entendi. Minhocas. Sério, rio lá? Andá, até lá. Caramba, fala sério. Que reclamação sem perna em cabeça. Se tiver algum mais entendido de tênis do que eu, diz o que eles fizeram. É que eu não entendi. Minhocas. 15 iguais no placar. Erro não forçado ou cometido pelo Martos-Gornes. Muchas gracias, hombre. De grátis, de grátis, de grátis. 15 e 30. Marcelo Demoliner e André Gornes estão aqui a dois pontos do primeiro set. para abrir o placar aqui, nesta primeira rodada de duplas em Roma. E o, está você, cara. Segura aí. Mas fechou bem. Aí vem a rede. Sergio Martos-Gornes. Fechando no vôleio vencedor para empatar o game. 30 iguais. O Giuseppe De Pasquale, árbitro de cadeira. Por favor. Mais baixo. Oh, liga esse microfone aí, oh. Se não, eu vou mandar andar, tem ele também. Nossa. Acho que eu vou ter que diminuir o volume. Será que é isso? Sei lá. Não basta estar com o microfone. Não sei o que, ele não tem a microfone. Ah, pode ser que ele não tem a microfone. Aí tem que esbravejar. Fala sério, né? E o... Demoliner no Smash para definir. É, não deu uma menor chance. O Tsitsipas acabou indo para o lado direito de sua quadra. Lá no fundo, tomou o Smash no contrapé. Demoliner e Gorneson têm aqui dois set points no serviço do jogador grego. E para complicar um pouquinho mais, segundo o serviço. E o Gorneson foi para a rede. Demoliner um pouco mais próximo da linha de base. A pressão começa aqui. Uh, dupla falta! E que baita pressão! Excelente pressão do Demoliner. E o Tsitsipas comete a dupla falta. Arriscou tudo no segundo serviço, mas deu muito mal. Vence o primeiro set. A dupla Demoliner-Gorneson. 6-3 após 33 minutos de jogo. 1-0 para a parceria sueco-brasileira. Primeira rodada de duplas em Roma. Oitavo game do segundo set. Aqui vemos Sergio Martos Gornes, da Espanha, servir para salvar a partida. Em 5 a 2 no segundo set. Serve com bolas novas. É a segunda troca de bolas da partida. Já que anteriormente 16 games no somatório agregado foram jogados até aqui. 30 iguais e segundo serviço para o espanhol. E o Tsitsipas orientando o seu parceiro espanhol para este segundo serviço. Grande devolução de Goransson. Bola Winner foi para a rede espanhol, mas tomou a passada. Dois match points para Marcelo Demoliner e André Goransson 30-40. Na recepção o brasileiro, no lado da vantagem. Duas chances para fechar a partida para Demoliner e Goransson. No saque de Martos Gornes. Nossa, que isso Tsitsipas, fala sério. E aí no lobby grande, bola do Martos Gornes. Mas ali o Tsitsipas junto à rede, ele deu uma madeirada horrível. No voleio ele conseguiu fazer a bola deixada ali no voleio. Voleio bem por acasão mesmo. Bem por acasão. Mas no final das contas, o Sergio Martos Gornes consertou tudo, fez um belo lobby. 40 iguais ainda é match point. Vamos ver aí a ação do espanhol para tentar safar deste buracão. Lobby do Goransson e o smash do Tsitsipas. Petros Tsitsipas é o nome dele. Smash na direção do brasileiro. Com isso, por hora, salva a pátria do espanhol e do grego. Martos Gornes salvou dois break points, que foram dois match points. Demoliner e Goransson lideram 5x3 segundo o set. Após 38 minutos de segunda parcial, uma hora e 11 de jogo, vai servir para a partida André Goransson da Suécia. Junto à rede, Marcelo Demoliner. Que atualmente é o número 121 do ranking. 35 anos, 1,91 de altura. Bom smash do Demoliner, fechando a porta do Martos Gornes. 15-0. André Goransson, atualmente é o número 95 do ranking de entradas de duplas. 1,88, 29 anos de idade. Devolução na rede do Tsitsipas, 30-0. O grego Tsitsipas, 23 anos de idade. 105 é o seu atual ranking de duplas. 1,85 de altura. A dois pontos da vitória. Demoliner, Goransson. Saque aberto. Lobby do Martos Gornes. Tentou a passada ao Tsitsipas e jogou para fora. Triplo match points. Ou, como queiram, 4 match points. Para fechar, o Martos Gornes, o espanhol, atualmente é o número 111 do ranking. 1,85 de altura. 29 anos de idade. 4 match points para Goransson ao serviço. Excelente saque. E Madeiro, o Tsitsipas, a bola nem passou para o outro lado. Vitória da dupla. Formada pelo brasileiro Marcelo Demoliner e pelo sueco André Goransson. 2,7 a 0. 6,3 e 6,3 após o maior e 13 minutos de jogo. A dupla Demoliner e Goransson avançam à fase de quartas de final. Onde terão como dupla adversária Jonathan Aisserik, da França, e Andrea Pelegrino, da Itália, que ousaram eliminar a dupla 2 da competição. Os alemães... Os alemãos... Não se fala sério, não é? Os alemães Frantzen e Jebens. Era o que tínhamos aqui. Só lembrando que a dupla Fernando Romboli e Marcelo Zorman, dupla 100% brasileira, estreou na segunda quadra em importância do complexo do Tennis Club Garden, o Decathlon Court, que é vizinha à quadra SIC Europe Court. E foram eliminados na estreia parando na dupla cabeça-chave número 1, formada por Julian Cash, da Grã-Bretanha, e Robert Galloway, dos Estados Unidos. 6-4-6-4, jogo que também durou 1 hora e 13 minutos de partida. Portanto, vivo para o tênis brasileiro em Roma, somente o Marcelo de Moliner. Nenhum jogador se aventurou a entrar na chave de simples da competição. Esta foi a reportagem que você conferiu aqui na TV8, destacando o Challenger de Roma, temporada 2024. 24, torneio este que estreou no Circuito Challenger em 2002. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martinez na narração. Muito obrigado por assistir na TV8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.